E bom, eu gosto da Chifa, mas não juntou pra mim Depois, é para o Pato- mountains, eu gosto da Chifa Vamos mudá-lo pra mim Eu minto o struck Ele pediu pra voltar pra mim 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 Ele pediu pra sentir pra mim Ele pediu pra não toa pra mim A CIDADE NO BRASIL